Olha, a polícia estourou esse cativeiro na região e libertou um homem que estava nesse local. O caso aconteceu em Miguelópolis, nas últimas horas, e nossa equipe balança os detalhes. Uma denúncia anônima resultou na prisão de três homens envolvidos com o tribunal do crime. Os criminosos estavam em uma casa, onde realizavam o suposto julgamento de um homem de 25 anos. O jovem seria executado, porque teria participado de um homicídio. O crime aconteceu em Miguelópolis, no interior paulista. Segundo a polícia, a vítima foi sequestrada na frente da casa onde mora e levada até o local pelos criminosos. A equipe recebeu a informação via telefone de que um indivíduo estaria sendo levado para o tribunal do crime por outros dois indivíduos em um HB20. E como já era de conhecimento o local que ele seria levado, a equipe iniciou o patrulhamento e avistou o HB20 próximo à residência. Diante disso, a gente deixou as viaturas próximo ao local e chegando de frente à residência foi possível ouvir os diálogos lá dentro com relação ao tribunal do crime. No momento que a gente adentrou a residência, onde foi possível deter de primeiro momento dois indivíduos juntamente com a vítima. Segundo a polícia, os bandidos fazem parte de uma facção criminosa. Além desse sequestro, o bando também é investigado por homicídios praticados na região. Tem informação também de que eram os mesmos executores deste tribunal do crime, da outra vítima que veio a óbito e também de um outro tribunal do crime, onde a vítima foi afetada com sete disparos de arma de fogo e permanece internada. Durante o cerco policial, um quarto bandido conseguiu fugir. Os criminosos também comandavam o tráfico de drogas na cidade. No imóvel, os policiais apreenderam drogas, celulares e mais de 700 reais em dinheiro. O carro usado pela quadrilha no sequestro também foi apreendido. Todos os envolvidos foram levados para a CPJ e encaminhados para a cadeia de Franca. Olha, nas nossas leis, no nosso Código Penal, não existe pena de morte, tá? No Brasil, não. Você pode ver aí em filmes americanos, né, quando se fala em pena de morte. Mas aqui no Brasil, não tem, tá? Nas nossas leis. Porque na lei do crime organizado, existe sim a sentença para matar uma pessoa. E por isso que a polícia foi, olha as condições desse cativeiro, né? Que essa vítima era mantida refém e aí os bandidos estavam lá, a polícia acabou surpreendendo e olha, dependendo do julgamento, essa vítima pode ser condenada à morte, tá? Na maioria das vezes, dentro do crime organizado, quando um deles acaba traindo aí a facção, acaba entregando alguns pontos desse detalhamento, desse crime, dessa organização, né? Eles acabam então, essa traição é encarada aí como um julgamento, né? Eles vão julgar entre eles e vão dar a sentença que muitas vezes é uma sentença de morte, tá? Eles vão tirar a vida dessa pessoa. Então no Brasil existe sim, né? Pena de morte, mas quando o julgamento é do poder paralelo, é da força do crime organizado. Você tá vendo aqui, ó? E a polícia foi até lá, conseguiu estourar esse cativeiro. Ah, Valentim, isso aqui parece cena lá do filme do Rio de Janeiro, lá do BOP, né? Isso aqui parece cena lá dos filmes do Rio de Janeiro, do Morro, né? Das facções. Não, Miguel López, irmão. Miguel López, tá? Aqui na nossa área acontece muito mais do que a gente imagina. Então, o crime organizado, ele é mais organizado do que a gente possa imaginar. Você tá vendo em São Paulo, né? Os candidatos, a prefeitura discutindo sobre empresas de ônibus que são do crime organizado, que são das facções. Então, eles vão entrando no meio político, vão entrando no meio empresarial e cada vez crescendo mais, porque é realmente muito dinheiro envolvido nesse esquema, tá? E quando alguém trai o crime organizado, muitas vezes o destino dessa pessoa poderia ser a morte. Mas a polícia foi lá no cativeiro, conseguiu pegar os três que estavam mantendo essa pessoa como refém e também conseguiram aí salvar a vida dessa pessoa em Miguel López, aqui, ó, na nossa região, tá?